Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores smartwatches redondos, na minha opinião, no momento que estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros smartwatches. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like. Se você ainda não for, inscreva-se e também ative as notificações. Participe nas nossas redes sociais e também nos nossos grupos. Lá eu falo mais novidades sobre lançamentos, promoções. Vou deixar os links na descrição e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Olha os detalhes dos smartwatches. Este é o modelo Halo Solar Lite. Ele tem uma tela de 1.38 polegadas. Não é AMOLED, mas eu achei bom o brilho da tela. Touch funciona bem. Eu achei bom o material da tela e também o material da pulseira. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Eu achei que ele ficou confortável no pulso. Um dos grandes destaques desse smartwatch é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Eu achei que conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Sobre a bateria, ele tem 240 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 dias. Depende bastante do uso. Ele é compatível com o aplicativo Halo Fan e tem IP68 resistente à água. Ele conta com um botão para você travar ou destravar. Para você abrir no menu, é só você arrastar da direita para a esquerda. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele tem controlador de música, tem calendário. Aqui em alarme, você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Este é um dos melhores smartwatches de entrada que eu já testei. Este é o modelo Halo Solar Lite. Já este é o melhor smartwatch da marca que eu já testei. Este é o modelo Halo Solar Plus RT3. Eu achei bom o material da tela e também o material da pulseira. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Também achei o smartwatch confortável no pulso. Ele tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Também achei bom o brilho da tela. Touch funciona bem. Ele tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo. Ele vai abrir na aba de menu. E ele tem um botão que abre direto na aba de esportes. Você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. Só você girar aqui no botão. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções, você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Halo Fan. Tem IP68 resistente à água. Tem 280 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente sete dias. Depende bastante do uso. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele tem calculadora, tem controlador de música. Aqui em alarme, você também consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Este modelo também tem a opção para você deixar a tela sempre ligado. Você pode selecionar aqui no menu de configurações. Eu vou mostrar um pequeno teste para vocês. Pode ver, está funcionando bem. Eu achei legal essa opção deste smartwatch. E este modelo também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este smartwatch. É só conectar no bluetooth do smartphone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. No momento que eu estou gravando este vídeo, este smartwatch está com preço promocional. Se você quiser comprar este modelo ou qualquer um destes smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o smartwatch Zblaze Ares 3. Também achei bom o material da tela e o material da pulseira. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. A tela deste smartwatch é maior em comparação com os outros modelos que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Ele tem uma tela de 1.52 polegadas. Não é AMOLED. Mas eu achei bom o brilho da tela. Ele tem um botão para você travar ou destravar. Tem um botão que abre na aba de menu. E tem um botão que abre na aba de esportes. Você também consegue mudar o mostrador de relógio aqui no botão. Ele tem algumas opções que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Este modelo é compatível com o aplicativo FitCloud Pro. Ele conta com bluetooth 5.1. Eu achei conecto rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Ele tem 400 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. E ele conta com IP68 resistente à água. Olha os detalhes do menu deste modelo. Olha que legal. Você consegue mudar aqui as opções no menu. Aqui no botão. Achei legal essa opção. Ele tem controlador de música. Aqui em alarme. Você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. E este modelo também tem a opção para você deixar a tela sempre ligada. Vou mostrar um pequeno teste aqui para vocês. Você pode escolher entre essas duas opções. Pode ver. Ele está funcionando bem. E ele também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este smartwatch. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo no momento que estou gravando este vídeo. Já este é um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei. Este é o modelo Zblaze Ares 3 Pro. Também achei bom o material da tela e também o material da pulseira. Eu achei bonito o design do smartwatch. Diferente da versão anterior do modelo Zblaze Ares 3. O modelo Zblaze Ares 3 Pro tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Eu achei bom o brilho da tela deste modelo. O touch funciona bem. Bastante rápido. Ele também tem a opção para você deixar a tela sempre ligada. Vou mostrar o teste para vocês. Pode ver se está funcionando bem. Ele conta com Bluetooth 5.2. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Tem 400 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente sete dias. Depende bastante do uso. Tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções. Você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo FitCloud Pro. Ele conta com um botão para você travar ou destravar. Tem um botão que abre na aba de menu. E se você segurar por alguns segundos, ele vai abrir na aba do controlador de música. E você também consegue editar a função deste botão aqui no menu de configurações. Eu achei bem legal essa opção. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele também tem calculadora. Tem controlador de música. Aqui em alarme, você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Você precisa selecionar no aplicativo. E ele também conta com alto-falante e microfone. Você consegue aceitar ligações e fazer ligações com este modelo. É só conectar no bluetooth do smartphone. Este é um dos melhores smartwatches da marca custo-benefício no momento que eu estou gravando este vídeo. Se você quiser saber mais detalhes deste modelo ou qualquer um destes smartwatches, veja o review completo destes modelos no canal Mozuka. Já este é o smartwatch Zblaze Vibe 7 Pro. Eu achei bom o material da tela. Melhor em comparação com o modelo Zblaze Ares 3 Pro. E também em comparação com o modelo Zblaze Ares 3. Também achei bom o material da pulseira. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Além disso, eu achei bonito o design do smartwatch. Ele também tem uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Também achei bom o brilho da tela. Touch funciona bem. Ele também tem a opção para você deixar a tela sempre ligada igual a estes dois modelos da marca que eu mostrei para vocês. Vou mostrar o pequeno teste. Este smartwatch tem bluetooth 5.1, conectou rápido no smartphone. Ele conta com 400 mAh de bateria. Você consegue utilizar por aproximadamente 7 dias. Depende bastante do uso. Ele conta com 3 ATM resistente a água. Tem um botão para você destravar. E depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo. Ele vai abrir na aba de menu. E tem um botão para voltar. E quando está na tela do mostrador de relógio, se você apertar no botão, ele vai desligar a tela. Eu achei legal essa função deste modelo. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode selecionar direto no smartwatch. E mais opções você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo FitCloud Pro. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele tem controlador de música. Ele também tem alto-falante e microfone. Você consegue fazer ligações e aceitar ligações com este modelo. É só conectar no Bluetooth do smartphone. Aqui em alarme, você não consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei o menu deste modelo um pouco mais simples em comparação com o modelo Zblaze Ares 3 Pro. E também em comparação com o modelo Zblaze Ares 3. Esses dois smartwatches, eu achei que o menu é um pouco mais completo que este modelo. O grande destaque do smartwatch Zblaze Vibe 7 Pro é o material da tela. Ele também tem tela AMOLED. Eu achei este um dos melhores smartwatches da marca que eu já testei. E são esses alguns detalhes desses modelos. Eu achei bom o custo-benefício desses smartwatches no momento que eu estou gravando este vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Na minha opinião, o modelo Halo Solar Plus RT3 é o melhor smartwatch da marca que eu já testei. Também achei bom o custo-benefício dos modelos da marca Zblaze. E principalmente o novo smartwatch Zblaze Ares 3 Pro e o modelo Zblaze Vibe 7 Pro que tem tela AMOLED. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.